Paz e luz, paz e luz, olha você vai ouvir agora uma sequência de bendição, pessoas desejando benção, feliz natal, feliz ano novo, jogando energia positiva no ar, fé, a fé no Cristo Jesus. Então diga amém toda vez que ouvir, muito interessante, muita benção, é uma sequência de gravação cheia de luz, cheia de paz, feita com os membros da nossa igreja, a igreja Paz e Luz e nossos membros virtuais do canal Jairus de Assis, igreja Paz e Luz online. Um grande abraço a todos eles e muito obrigado por ter me enviado mensagens maravilhosas para mim, para todos nós, escuta aí, que legal. O homem, ele vive através da sua esperança, eu quero desejar a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, quero desejar feliz natal e feliz ano novo. Com todo o meu coração, e em nome de Jesus, eu desejo a todos, feliz natal e feliz ano novo. Que em nome de Jesus, que é aqueles que não conseguiram as suas bênçãos, que consigam. Aqueles que conseguiram a metade, que consigam o restante no ano que vem. Eu acredito na bênção de Deus, eu sei que todos nós tivemos dificuldades, eu sei que todos nós temos coisas a administrar e a vencer. E sempre teremos, né? A vida é uma eterna luta. Mas eu quero dizer para vocês, entrem neste ano, neste Natal, neste ano, com o pé direito e com o coração cheio de esperança e fé. A Bíblia diz que a fé gera esperança. Se não conseguiu, vai conseguir. Se sofreu, não vai sofrer mais. Em nome de Jesus. Veja também os livramentos que Deus fez na tua vida. Veja o que Deus fez. E não somente aquilo que não aconteceu, mas aquilo que aconteceu. A esperança e tudo. Todos vocês da rádio, do Youtube, em nome de Jesus, que fazem parte do nosso ministério, de todo o coração, eu, Alcione, Petro, Giovanna, abençoamos vocês. Em nome de Jesus. Lançamos luz, bênção, vida na tua vida. É isso como sacerdote de Deus. É isso que interessa. É a bênção. É a graça. É a misericórdia de Deus. Que se renova a cada manhã. Hoje é dia 21, né? Então, dia 24 é o grande dia do Natal. Se reúna com a sua família. Beije os seus filhos. Ame eles. Eu queria que todos os dias fossem Natal. Todos os dias. Mas é apenas um dia. Porém, podemos comemorar com toda alegria. E o ano novo? Que seja novo. Que nós venhamos a fazer um reset. Fazer um... Reiniciar a nossa máquina interior. Nosso computador. Colocar aqueles programas que não estavam funcionando para funcionar. E assim você vai tornar a sua vida mais leve. Ano novo, vida nova, mente nova. Em que você pode renovar? Então, veja isso aí. E receba a bênção do pastor Joilson de A6. Porque você que está escutando essa programação. Você é especial para mim. Eu vivo para abençoar vocês. Para orientar, para dar palavras de vida. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço a todos que mandaram mensagens para mim. Para a Ocione. Mandaram os presentes, né? Pela Caixa Postal. Que bênção. Muito obrigado. Tenham um Feliz Natal. Um ótimo ano novo. Passagem de ano abençoada. E aqueles que são solitários. Que estão solitários. Eu quero dizer para vocês que vocês não são solitários de tudo. Porque Cristo é a tua companhia. Procure um amigo. Um amigo de verdade. Uma amiga. Se alia a eles. Não passe só. Não se tranque. Não fique só. Pensando que é o final do mundo. Procure uma pessoa para você passar o Natal. E o Ano Novo. Para não passar só. E guardando sempre no coração. Esta força atômica da esperança e da crença e da fé. Porque matou a esperança de um homem. Matou o homem. Então, que a nossa esperança se fortaleça. Porque a nossa esperança é em Cristo Jesus. A nossa esperança diz. Lá no fundo do nosso coração. Existe algo. Existe um Deus. E esse Deus te ama. Existe um Salvador. Que nos salva. Das situações. Terríveis. Que possamos passar nesta vida. Deus não esqueceu de ti. Deus te ama. Deus te ama. Mais do que tua mãe. Mais do que o teu pai. Nós que somos pais. Sabemos que amamos tanto os nossos filhos. Que temos prazer em vê-los dormindo. Temos prazer em vê-los brincando. Temos prazer em vê-los falando. Mais amor tem Deus por você. Então, passe esse Natal e este ano. Cheio de amor de Deus. É, amor de Deus. Vá, passe na praia. Passe na igreja. Veja aí no Youtube as dicas que eu estou dando pra você passar de ano. Tem lá um vídeo. Dicas pra passar de ano. Passagem de ano. Mas passe principalmente com a esperança no coração. Porque a esperança que não traz confusão é a esperança que nos mantém a vida. É a esperança que nos dá a vida eterna. É a esperança que nos faz. Eu não consegui ainda. Mas eu vou conseguir. A esperança diz. Está tudo desmantelado. Mas Deus conserta tudo. O que está torto, Deus apruma. Deus conserta. Então, essa é a minha mensagem pra você do Youtube. Pra você do Zap. Pra você da Rádio Paz e Luz. Meus companheiros, meus amigos, meus irmãos. Membros da minha igreja virtual. Que eu amo tanto. Gostaria muito de atender todos vocês todos os dias. Às vezes, eu não consigo. É muita gente. Mas eu guardo no coração cada gesto. Cada pessoa que me chama de pai, de pastor. Meu pastor virtual, meu orientador. Pra mim, isso é um incentivo pra eu orar de madrugada. Pra eu subir um monte. Como um pai. Pastor, sacerdote é como se fosse um pai. Eu quero que vocês se deem bem. E usando a autoridade de sacerdote que eu tenho. Que foi me dado. Por Deus e pelos homens. Eu te abençoo. Todos que estão ligados a nós. Eu abençoo. Todos, 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 todos. Em nome de Jesus. E digo. Se agarrem na esperança. Porque ela é a tuas asas. Que te farão voar. 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 Voar sobre as situações. Eu quero dizer pra vocês também que. Ajudaram o nosso ministério. Com sua oferta. Com seu dízimo. Você que mandou sua ofertinha. Eu tava olhando essa semana. Uma irmã desempregada. Ela fez um. Uma faxina. E ela ganhou cem reais. Aí ela disse. Eu vou mandar o dízimo. Mandou o dízimo. Pra mim. E ela disse. Não pastor. É muito pouco. Eu vou mandar mais. E mandou a metade. Da faxina que ela fez. O que que eu posso dizer pra mulher dessa? O que que eu posso dizer? Abençoar ela. Em nome de Jesus. O caminho dela. E ela tá me ouvindo neste exato momento. Eu quero te abençoar. Todos vocês. Que mandaram seus presentinhos. Pra Alcione. Pra mim. Vocês que mandam mensagens. Né. E são a minha família espiritual. Que me dedico inteiramente a vocês. E eu espero que através da Rádio Paz e Luz. Através do Youtube. Através do Zap. Através de outros sistemas que vamos inaugurar agora. Depois do dia 20 de janeiro. Eu quero chegar mais próximo de você. Quero ser mais útil. Quero ser mais consagrado. Mais santo. Buscar mais a graça de Deus. Ter mais sabedoria. Pra orientar vocês. Né. Quando a pessoa vai vender uma casa. Pastor. Vou vender uma casa. O que que o senhor acha? Pastor. Vou casar. O que que o senhor acha? Pastor. Me diz alguma coisa. Eu tô com problema de demônio hereditário. O que que eu faço? Pra mim. Isso é uma honra. Ser útil pra Deus. E ser útil pra você. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Eu abençoo você. E abençoo. O seu Natal. O seu Ano Novo. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. A bênção de Deus é invisível. Ela não se vê. Mas ela aparece como uma força, uma energia. Lá na frente. Ela aparece com tudo. Ela surge. E levanta. E derruba a barreira. Nós encontramos isso na Bíblia. Pessoas que foram abençoadas. Passaram anos e anos. Mas quando essa bênção, como uma semente, implodiu, né? Explodiu. Estourou a vida. Vida. Uma explosão de vida. E essas pessoas mudaram da água pra o vinho. Assim seja a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Assim seja a tua vida. Como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Assim seja a tua vida. Como uma árvore frutífera, cheia de frutos. Assim seja a tua vida. Como um cacho de uva cheio, pesado, suculento. Assim seja a tua vida. Como um bezerro solto no pasto. Pulando de alegria. Gordo. Cheio de vida. Assim seja a tua vida. Como Jesus falou. Vida e vida abundante. Em outra tradução. Vida e vida plena. O que eu desejo a todos vocês. Inscritos no canal Joilson de Assis. Vocês que me acompanham pela rádio. Vocês que estão me ouvindo pelo Face. Vocês que estão me ouvindo pelo WhatsApp. Olha. Um grande abraço. Um grande abraço. Grande abraço. E eu peço a Jesus. Que me dê forças. Sabedoria. Pra eu ajudar vocês. Eu sei que tem muita gente. Que precisa. Que é um conselho. Passa dias. Semanas. Pra gente conversar e ter tempo. Porque eu sou limitado também. E isso me emociona muito. Um ano se passou. Lutas vieram. E foram vencidas. Perigos surgiram. Mas Deus nos livrou. No vale da sombra da morte. Jesus. Muito obrigado Jesus. Eu agradeço de coração Jesus. Por essas pessoas. Eu agradeço por estar aqui vivo. Eu agradeço pai. Muito obrigado. Quando a gente é fraco. E começa a afundar. O Senhor sempre estende as mãos. Como o meu pai cantava. Segura nas mãos de Deus. Mas eu não tive nem força. Pra segurar nas tuas mãos. Mas tu segurou nas minhas. Muito obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Por esse povo maravilhoso. Que vem de longe. Vem através das mídias. Vem através pessoalmente. Orar. Subir o monte comigo. Obrigado Jesus. Obrigado. Obrigado mesmo. Por estar nesse púlpito eletrônico. Onde a minha igreja não caberia em paredes. Teria tanta gente que não caberia em uma igreja normal. Estão escutando, ouvindo, falando, discutindo. Prestando atenção em cada palavra que eu dou. Unge os meus lábios. A minha vida. E unge esse povo com alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a minha oração. Emocionado. E agradecido a Deus. Pela minha família. Pela Alcione. Pelo Petros. Pela Giovana. Por todos vocês. Por todos que Deus tem me dado. Muito obrigado Jesus. Obrigado por esses membros maravilhosos. Essas mulheres que conversam comigo. E homens também. No domingo. Que ligam de longe. Do outro lado do mundo. Obrigado Jesus. Obrigado. E eu lanço uma bênção sobre eles. Pois eu acredito na bênção espiritual. Porque um dia lançaram sobre mim. E eu lanço uma bênção sobre eles. Que eles tenham vida e vida abundante. cheia de maravilhas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Alegria, gente. Alegria. Alegria na esperança. Alegrai-vos na esperança. A Bíblia diz assim, né? Diz. Alegrai-vos. Cristo. Quando veio a este mundo. Ele veio trazer esperança. Esperança. Para todos nós. A esperança é que nos enriquece. A esperança, ela faz com que a gente... Não é só esperar. Muita gente confunde esperança com esperar. Não. Não tem nada a ver. Também a esperança espera, né? Mas a esperança é acreditar que vai acontecer. Não é somente esperar. Esperar. Como os calvinistas. Não. Como os darwinistas. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Então a formiga virou um elefante. Bilhões e bilhões e bilhões. Não. Esperança nossa é em Cristo. Eu peço a Deus. Apressa-te, ó Deus. Apressa-te. Ajuda este povo. O tempo passa tão rápido. Oh, Senhor. O tempo passa rápido demais. Porque às vezes a gente chega na segunda e de repente... Sexta-feira? Já? Né? Ah. Passa muito rápido. E o tempo é a coisa mais preciosa que você pode ter nesta vida. É o tempo. O tempo de vida. Então aproveite. Use a esperança para ser feliz. Não deixe para ser feliz amanhã. Não condicione a sua esperança. Eu só vou ser feliz. Eu só vou ser feliz não. Vamos ser felizes do jeito que a gente está. E vamos ficar melhor. Vamos. Ramo? Ramo. Ramo, ramo. Ramo, ramo. Bora. Em nome de Jesus. Ser feliz. E ver as coisas que Deus já nos deu. E ver as coisas que Deus já fez. Esse Deus que começou a grande obra a determinar. Paz e luz. Amém? Muita paz. Muita luz. Feliz ano novo. E feliz Natal. Em nome de Jesus. Amém. Oh, 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 oh. Jesus te abençoe. Vamos se animar, né rapaz? Vamos. Vamos se animar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso seja a tua alegria. A alegria do Senhor. Nossa força é. Nada de desano. Aqui é a alegria do Senhor. Mais um ano com você. Feliz Natal e um próspero ano novo. Rádio Paz e Luz. Olha pessoal. Aqui é Chiquinho. Amigo do Pastor Joios. Aqui da Paraíba. Eu quero desejar um feliz ano novo. E também Natal. Para todos vocês. Que o menino Jesus. Ilumine o caminho de todos vocês. Um grande abraço. De Chiquinho e de Chiquinha. Amigo do Pastor Joios. Aqui que ele é muito legal. E gosto muito dele. Gente fina. E amigo nosso. De muito tempo. Um grande abraço. Para todos vocês. Muita paz. Felicidade. Que é isso que interessa. Né? Buxo cheio. E muita saúde. E muito amor no coração. E fé. Um grande abraço. De Chiquinho e de Chiquinha. Aqui da Paraíba. Eita Jesus bom. Jesusinho é bom demais. Né? Ô meu Deus. Já gravou. Já gravou. Já. Pode mandar. Vai mandar. Vai botar na rádio. Ô vou falar na rádio. Que coisa boa. Feliz ano novo. Que o ano de 2017. Veio com muitas bênçãos. Muita paz. Muita saúde. Para todos nós. Né? Vamos pedir a Deus. Calma. No coração dessas pessoas. Que ainda estão revoltadas. Né? Que ele proteja esses políticos. Que estão acabando com o nosso país. Mas o nosso Deus é maior. E tudo vai dar certo. Meu nome é Cleia Pina Araújo Oliveira. Sou de São Paulo. Cidade de Cajamar. E eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo. Por tudo mesmo. E que em 2017 nós continuamos juntos. E conseguimos muitas e muitas graças. Obrigada por tudo. Só o Senhor. Deus pode pagar ao Senhor. Por tudo isso que você tem fazendo nas nossas vidas. Obrigada pastor. Fique em paz. E um beijo. Um abraço para todos vocês da rádio. Pastor Juízo. Paz e luz. Aqui o Edu. Pastor Juízo. Paz e luz. Aqui a Val. A gente está passando aqui. Para desejar para o Senhor. Para a Ocione. Para as crianças. Para todo mundo da rádio. Paz e luz. Um feliz Natal. Um próspero ano novo. Que a gente possa estar entrando aí em 2017. Mais e mais na presença de Deus. Mais e mais buscando. Mais e mais com todas as bênçãos que nos é promessa de Deus. E nós estamos aí ligados na rádio Paz e Luz. É isso mesmo pastor Juízo. Que Deus possa abençoar todos os ouvintes da rádio. Que esse Natal seja iluminado. Que as pessoas possam ter mesmo a oportunidade de sua confraternização. Perdoar quem deve ser perdoado. Chegar mais perto de Jesus. Ouvir mais a rádio. Ser mais abençoado. Que 2017 seja um ano de vitória. Para nós. Para o Senhor. Para todos os ouvintes da rádio. Rádio Paz e Luz. A Rádio da Libertação. Boa tarde pastor Joízo. Boa tarde ouvinte da rádio Paz e Luz. Eu quero desejar para vocês um feliz Natal. E um ano novo repleto de bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha nos fortalecer. E nos renovar esse ano de 2017. Amém. Que 2017 seja um ano de muita paz. E muita luz. Na sua vida e na vida de todos os seus familiares. São os votos do pastor João Wilson de Assis. E toda a sua família. Rádio Paz e Luz. A Rádio da Libertação. Atenção senhores passageiros. Está na hora de renovar o passaporte. Estaremos dentro de pouco tempo. Começando mais uma viagem. Com um tempo previsto em todo o trajeto. De 365 dias. Carimbem o passaporte. Definam o destino. E embarquem na plataforma 2017. Quem tiver mágoas, ressentimentos, pendências e tristezas antigas na bagagem. Favor descarregá-las no balcão 2016. Ao lado dos banheiros. Recomendamos o uso de sapatos da boa vontade e as camisas do otimismo. Evitando durante a viagem as saias justas da competitividade insana e os nós da gravata da ambição desenfreada. Os passageiros que portarem sorriso nos lábios, coração aberto e mãos prontas a construir terão assento preferencial ao lado da janela da felicidade. Solicitamos a todos que apertem o cinto da esperança e recomendamos que ninguém, em hipótese alguma, utilize a saída de emergência durante a viagem. Caso haja períodos de turbulência, mantenham a calma e a confiança no piloto desta aeronave, o grande comandante universal. Em qualquer situação de medo ou desespero, contem também com nosso atendimento de bordo, realizado permanentemente por nossos anjos do espaço, que estarão ao lado de cada passageiro. Recomendamos durante todo o trajeto, atitudes de solidariedade, de atenção e carinho, principalmente com as crianças e idosos, o que garante a participação em nosso programa de milhagem. O ar das cabines, em virtude das ações do homem, está extremamente seco. Por isto, sugerimos a ingestão de água durante toda a viagem. Além disto, moderação com os alimentos gordurosos. Recomendamos também exercícios físicos, como exercitar as pernas, braços e pés, evitando os inchaços prejudiciais à saúde. Importante lembrar que, embora tenhamos pessoas viajando em classes diferentes, nada segura que na próxima viagem os passageiros terão direito aos mesmos assentos. Portanto, respeito e bom relacionamento com cada companheiro de viagem. Independente da classe a qual pertença, será motivo de avaliação no momento do check-out. Para isto, lembramos que utilizarem o crachá da amizade e palavras de agradecimento e compreensão. Teremos, como já é do conhecimento de todos, muitas escalas durante o trajeto, o que implica na necessária entrada e saída de pessoas, valendo recordar em todos os momentos da contínua confiança no grande comandante universal. A todos, uma excelente viagem. Um grande abraço. Que 2017 seja um ano de muita paz e muita luz na sua vida e na vida de todos os seus familiares. São os votos do pastor João Wilson de Assis e toda a sua família. Rádio Paz e Luz. A Rádio da Libertação. Mais um ano com você. Feliz Natal e um próspero ano novo. Rádio Paz e Luz. Olá, aqui é a Graça de Brasília. Desejo a todos os ouvintes da Rádio Paz e Luz um feliz Natal e um excelente ano novo. Paz e Luz para todos. Aqui quem fala é Paulo Roberto. Eu desejo para todos os ouvintes da Rádio Paz e Luz um feliz Natal e um ano de 2017 de muitas bênçãos. Que a felicidade viva na sua companhia. Que a felicidade esteja contigo todos os dias. Que a felicidade sinta o cheiro desta flor. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha abrir as portas. Venha descer com as suas bênçãos. Venha multiplicar. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja neste ministério do nosso pastor João Wilson de Assis. Que ele venha abençoar a sua família. Venha abençoar essa Rádio Paz e Luz. Todos que participam desta Rádio. Oh meu querido Jesus. Oh meu querido Deus criador dos céus e das terras. Oh Senhor visita a nós todos Senhor. Oh meu querido Deus abra as portas. Multiplica Senhor. Eu agradeço. Te agradeço. Em nome de Jesus. Paz e Luz na tua vida. Amém. 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 Olá Pastor Joilson e da Rádio Paz e Luz. Quero desejar um feliz Natal e um feliz Ano Novo. E que Deus nos cubra de bênçãos e da sua misericórdia neste ano de 2017. Um abraço a todos e que Deus ilumine. Paz e Luz. Abração. A paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio Paz e Luz. Que todos venham ter um feliz Natal. Abençoado com muita paz, alegria, amor, felicidade, prosperidade. E com as ricas bênçãos do céu. Também desde já eu quero desejar um feliz 2017 a todos os ouvintes da Rádio Paz e Luz. Que seja um ano de paz, amor, alegria, felicidade, prosperidade. Com muito mais comunhão, muito mais amor entre os irmãos. Que as bênçãos do Senhor venham estar sobre as nossas vidas. Que as bênçãos do Senhor venham nos alcançar. No nome de Jesus Cristo. E queremos desde já agradecer por fazer parte desse ministério virtual. Que Deus continue te usando, pastor Júrius. Pois tu és um canal de bênção, vaso, na face da terra. E que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a tua vida e o teu ministério. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, aqui é o irmão Fernando Bartolomeu de Santa Catarina. Estou passando aqui na Rádio Paz e Luz para desejar a você um Feliz Natal. Que Deus possa abençoar você e sua família. E que você venha a ter um ano de 2017. Repleto de paz, de bênção e de luz. Eu sou Giovana Salmazo de Ilha Solteira. E eu quero desejar a todos um Feliz Natal. E um ano novo, repleto de amor, bênçãos e graças do Senhor Jesus. Que o ano de 2017 seja um ano novo, renovado na graça do Senhor. Aqueles que ainda não conseguiram o seu amor, conseguirão. Aqueles que ainda não conseguiram passar no concurso público, passarão. E aqueles que estão procurando novas oportunidades de emprego, terão muitas portas para que possam escolher. E com isso prosperar no Senhor Jesus. Um beijo no coração de todos. Paz e Luz. Meu nome é Zenilda. Da cidade de Feira de Santana, Bahia. Eu estou aqui para desejar a você um Feliz 2017. Que este ano de 2017 seja o início de vários anos maravilhosos que virão sobre a vida de cada pessoa que faz parte dessa igreja virtual Paz e Luz. Que faz parte do Youtube, que faz parte da rádio. Que vocês venham receber as bênçãos do Senhor. Que a felicidade, a prosperidade, a paz, o amor venha invadir a vida de vocês. Não só neste ano que se inicia de 2017. Mas de todos os anos que virão, 2018, 2019. Que haja muita paz, que haja muita luz, prosperidade, vitória, saúde. Para todos que fazem parte desta igreja virtual Paz e Luz. Desejo para o pastor Joilson de Assis e sua família. Muitas bênçãos. Muita revelação de Deus. Muita força para ajudar o povo. E que as gargalhadas de Deus recaiam sobre a vida de cada um de vocês. Paz e Luz. Felicidade. Paz e Luz. Amor. Felicidade. Tudo de bom para todos nós. Nesse início e todos os anos de 2017, 2018, 2019. Paz e Luz. Vitória para todos. Amém. Glória a Deus. Olá, quem está falando é Michele Andrade de Recife. Eu gostaria de desejar um Feliz Natal para todos. E um ano novo de muitas vitórias. Que em 2017, em especial, a minha vida e o meu coração seja liberto de todas as correntes. E que eu e minha família tenhamos muita paz e saúde. Em nome de Jesus. Amém. Paz e Luz. Boa tarde, Pastor Joilson. Boa tarde, esta rádio abençoada. Paz e Luz a todos, irmãos. Desde esse ministério do Pastor Joilson. Eu sou Kátia, do Rio de Janeiro. Estou em Niterói. Quero agradecer a todos que compartilharam comigo e que intercederam com suas orações nesses anos que já estão chegando ao fim e que estão em comunhão comigo, orando, jejuando e intercedendo com nossas orações, com nossas correntes de fé, para que Deus venha nos socorrer em todas as áreas físicas e espirituais, nos guardando, nos protegendo, trazendo-nos paz e saúde, sabedoria, discernimento, para alcançarmos o que alvejamos. nos livrando das flechas, dos laços, das perturbações de munílias. Que 2017 seja um ano de vitória, livramento e de fé, muita fé em nossas vidas, em nossa caminhada, em nossa casa. É o que peço para mim, meus familiares, meus amigos, meus irmãos na fé. Paz e luz a todos. Amém. Paz e luz. Pastor Joilson e família e todos que ouvem esta mensagem, que têm buscado experiências de vida e vitórias através de uma vida com Deus. Boas festas, um Natal feliz, próspero em família, muitos sonhos realizados. É o que eu desejo a todos, em nome de Jesus, que em 2017, podemos dizer aos problemas, temos um grande Deus. Crendo nele, alcançaremos grandes vitórias. Portanto, desejo um ano novo repleto de bênçãos para todos, em especial o pastor Joilson, sua esposa, seus filhos, essa família abençoada e esse servo de Deus que o Senhor tem usado para abençoar vidas com esse trabalho de vitória, esse trabalho de libertação e tem mudado vidas e o Senhor tem nos abençoado. E cremos que o Senhor vai continuar abençoando. Que 2017 seja um ano de muita bênção, muita vitória, mesmo diante da crise. Mas nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Olá povo de Deus, aqui quem fala é Tatiana Nunes Vieira, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. E neste Natal de 2016 e no ano de 2017, o ano novo que está chegando, compartilho os meus votos de felicidade e agradecimento a Deus por tudo, aleluia, faço meus votos de felicidade, paz, saúde, prosperidade, vitória, milagres para essa grande família, paz e luz do pastor Joilson de Assis, família linda, abençoada, vitoriosa. profetizo em 2017, recheado de vitórias, conquistas, milagres. Vamos crer que nós cremos num Deus grande, que tudo pode, que tudo faz. Vocês verão a glória de Deus em suas vidas nesse ano de 2017 que está se aproximando. E eu também verei a glória de Deus. Será um ano recheado de vitórias, chuvas de bênção em suas vidas e na vida de seus familiares. Fiquem com Deus. Um feliz ano novo para todos. Amém. Paz e luz, nesse momento eu gostaria de saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor e desejar a todos desde já um feliz Natal, um feliz ano novo, que o ano de 2017 venha cheio da paz do Senhor. Paz e luz, pastor, olá, boa tarde. Aqui quem fala é Raimunda Maria, mais conhecida por Mundinha Moreira. Moro na cidade de Souza, Paraíba. E para o Natal deste ano, eu quero pedir para que Deus traga muita paz. Estou passando por um pequeno problema, mas em nome de Jesus, logo, logo vai ser resolvido porque Deus é maior. Então, eu profetizo a minha felicidade que está faltando em minha vida. Eu profetizo alegria em minha vida. Eu profetizo paz. Eu profetizo prosperidade. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que eu vou vencer. Que Deus abençoe a mim, o meu lar, os meus filhos, toda a minha família. Que Deus ilumine todos os meus amigos e todos os meus inimigos também. E que Jesus ilumine o pastor Joilson de Assis, porque ele é uma pessoa especial, uma pessoa iluminada por Deus. Feliz Natal para todos. Beijo. Pastor, estou passando para desejar um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo, cheio de muita alegria, de muitas renovações para a sua vida, para a vida da Ocione. Eu e a Valentina, minha filha, estamos desejando a você e a todas as pessoas que estiverem ouvindo esse, na Rádio Paz e Luz, um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal, que o Senhor possa abençoar e iluminar a vida de todo mundo, é o que desejo, do fundo do meu coração. Eu te amo, pastor, amo o Senhor, amo a sua esposa, os seus filhos, eu te desejo tudo de bom dessa terra. Feliz Natal, pastor, para todo mundo. Feliz Natal, um Feliz Natal, um Feliz Natal. Beijo. Oi, pastor Joilson, aqui é a Kátia, de Ribeirão Preto. Quero agradecer por tudo, agradeço a Deus por ter conhecido virtualmente o pastor. Que Deus lhe abençoe e a sua família. E abençoe todos os ouvintes da Rádio Paz e Luz. Que 2017 estejamos um ano de paz, saúde e a nossa esperança de um ano melhor. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, gente. Felicidades. Olá, ouvintes da Rádio Paz e Luz. Meu nome é Marivete Mar, sou de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Desejo um Feliz Natal e um maravilhoso fim de ano, com muito amor e alegria a todos os ouvintes e especialmente ao pastor Joilson e toda a sua família. Que o próximo ano seja de muita felicidade, saúde, sucesso e todas as coisas boas que esse ano há de ter. Um Feliz 2017 a todos, cheio de bênçãos e que esse ano seja repleto de amor que preencha os nossos corações. Obrigada por este ano que passou. O Senhor, pastor, me ajudou imensamente. Minha vida melhorou muito. Não tenho palavras para lhe agradecer. Jesus, eu te declaro, Senhor, do nosso passado, de nosso presente e de nosso futuro. Sei que juntos venceremos. Gratidão. Amém. Salmo 66 Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, qual tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, se submeteram a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão. Cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram um rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exalte os rebeldes. Bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com a vida a nossa alma. E não consente que sejamos abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu não afinaste como a fina prata. Tu nos pusestes na rede. Afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxestes a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com o holocausto. Pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios. E falou a minha boca. Quando estava na angústia, ofertei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vim de ouve todos os que temeis a Deus. E eu contarei o que ele tem feito a minha alma. A ele clamei com a minha boca. E ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Atendeu a minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém, Senhor Jesus. O milagre natalino está no desejo de cada um ser feliz. Milagres existem, sim. Principalmente com tamanha bênção de Deus. Muitas glórias, conquistas e emoções podem ser realizadas. Que seu Natal seja um verdadeiro milagre de alegrias ao lado das pessoas que amam. É o que eu desejo a todos que estão assistindo este culto. Paz e luz. Meu nome é Adriana Reis. E eu gostaria de deixar uma mensagem de Natal para todos os irmãos da Rádio Paz e Luz. Que nesse Natal o amor e a esperança possa aquecer os nossos corações. Que o ano novo traga paz ao que procura paz, felicidade. Que não falte alegria nos nossos rostos. Que haja saúde. Esse é o nosso tempo de olhar para frente. Refazer planos. Descobrir novos caminhos, novas conquistas. Abrir o nosso coração para sonhar. Tempo de agradecer mais um Natal. Porque estamos vivos. Que o ano novo possa... Que nós possamos sonhar alto. Mirar lá na lua. O mínimo que vai acontecer é acertarmos as estrelas. Feliz Natal e um próspero ano novo. Um grande abraço da Adriana Reis. Desejo a todos um Feliz Natal. Um próspero ano novo. Que o ano que vem, meu Deus, seja maravilhoso. Seja muito próspero para todos nós. Que nós sejamos muito felizes. Amém. Meu nome é Adriana Reis. E eu gostaria de deixar uma mensagem de Natal para todos os irmãos da Rádio Paz e Luz. Que nesse Natal o amor e a esperança possam aquecer os nossos corações. Que o ano novo traga paz ao que procura paz, felicidade. Boas recordações. Que não falte alegria nos nossos rostos. Que haja saúde. Esse é o nosso tempo de olhar para frente. Refazer planos. Descobrir novos caminhos. Novas conquistas. Abrir o nosso coração para sonhar. Tempo de agradecer mais um Natal. Porque estamos vivos. Que o ano novo possa... Que nós possamos sonhar alto. Mirar lá na Lua. O mínimo que vai acontecer é acertarmos as estrelas. Feliz Natal e um próspero ano novo. Um grande abraço da Adriana Reis. Todos. Um feliz Natal. Um próspero ano novo. Que o ano que vem, meu Deus, seja maravilhoso. Seja muito próspero para todos nós. Que nós sejamos muito felizes. Amém. Paz e Luz. Pastor Joilson e família. E todos que ouvem esta mensagem. Que tem buscado experiências de vida e vitórias. Através de uma vida com Deus. Boas festas. Um Natal feliz. Próspero em família. Muitos sonhos realizados. É o que eu desejo a todos. Em nome de Jesus. Que em 2017. Podemos dizer aos problemas. Temos um grande Deus. Crendo nele. Alcançaremos grandes vitórias. Portanto. Desejo um ano novo. Repleto de bênçãos. Para todos. Em especial. Pastor Joilson. Sua esposa. Seus filhos. Essa família abençoada. E esse servo de Deus. Que o Senhor tem usado. Para abençoar vidas. Com esse trabalho. De vitória. Esse trabalho de libertação. E tem mudado vidas. E o Senhor tem nos abençoado. E cremos. Que o Senhor vai continuar abençoando. Que 2017. Seja. Um ano de muita bênção. Muita vitória. Mesmo diante da crise. Mas nós não estamos em crise. E nós estamos em Cristo. E a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Salmo 66. Celebrai com júbilo a Deus. Todas as terras. A paz do Senhor. A todos os ouvintes da Rádio Paz e Luz. Que todos venham ter um feliz Natal. abençoado. Com muita paz. Alegria. Amor. Felicidade. Prosperidade. E com as ricas bênçãos do céu. Também desde já. Eu quero desejar um feliz 2017. A todos os ouvintes da Rádio Paz e Luz. Que seja um ano de paz. Amor. Alegria. Felicidade. Prosperidade. Com muito mais comunhão. Muito mais amor entre os irmãos. Que as bênçãos do Senhor. Vem estar sobre as nossas vidas. E que as bênçãos do Senhor. Venham nos alcançar. No nome de Jesus Cristo. E queremos desde já. Agradecer. Por fazer parte desse ministério virtual. Que Deus continue te usando. Pastor Juiz. Pois tu és um canal de bênção. Vaz. Na face da terra. E que as bênçãos do Senhor. Vem estar sobre a tua vida. E o teu ministério. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejo a todos. Um feliz Natal. Um próspero ano novo. Que o ano que vem. Meu Deus. Seja maravilhoso. Seja muito próspero. Para todos nós. Que nós sejamos muito felizes. Amém. Paz e luz. Paz e luz. Paz e luz. Aqui é Michel Andrade. De Belém do Pará. Membro da Igreja Online. Pastor Juiz de Assis. Quero desejar a todos. Um feliz Natal. E um próspero ano novo. E com muitas bênçãos. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo poderoso. Paz e luz. Paz e luz. Aqui é Giovana Salmazo. De Ilha Solteira. E eu quero desejar a todos. Um feliz Natal. E um ano novo. Repleto de amor. Bênçãos e graças. Do Senhor Jesus. Que o ano de 2017. Seja um ano. Novo. Renovado. Na graça do Senhor. Aqueles que ainda não conseguiram o seu amor. Conseguirão. Aqueles que ainda não conseguiram passar no concurso público. Passarão. E aqueles que estão procurando novas oportunidades de emprego. Terão muitas portas. Para que possam escolher. E com isso prosperar no Senhor Jesus. Um beijo no coração de todos. Paz e luz. Paz e luz. Aqui é Michel Andrade. De Belém do Pará. Membro da Igreja Online. Do Pastor Juízo de Assis. Quero desejar a todos um feliz Natal. E um próspero ano novo. E com muitas bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo poderoso. Paz e luz. Paz e luz. Paz e luz. Paz e luz. Passando aqui para desejar para todo mundo da Rádio Paz e Luz. Um feliz Natal. Um ano novo cheio de bênçãos. Na presença do Senhor. Que esse ano possa ser maravilhoso para todos nós. Que o Senhor nos guarde. Nos guie. Nos encamine. E que abençoe muito grandemente a vida do Pastor Joílson de Assis. E de todos os ouvintes da Rádio ao redor do mundo. No Brasil. Enfim. Esses são os meus desejos para esse fim de ano. E para o início de 2017. Sou Isabelle Melo. De São Luís do Maranhão. Pastor. Estou passando aqui nesse momento para lhe desejar uma boa noite. E lhe dizer que estou ouvindo a Rádio. E também ouvi todas as mensagens que o Senhor mandou para mim. Muito obrigado. Que Jesus te ilumine. Que te guarde. Que defende todos os perigos. Que nosso Senhor Jesus Cristo lhe guarde debaixo de suas asas. Que é o seu refúgio. Que lá seja, Senhor, a sua fortaleza, Pastor. Benção, meu Pastor. Que Jesus te dê muita paz. Que te dê muita luz. Ilumine o Senhor a cada dia. Para que o Senhor venha nos fazer essas pregações tão lindas. Tão maravilhosas. Pastor. Eu fico tão encantada com as suas pregações. Chega horas que eu fico assim como que eu esteja flutuando. Não sei nem como agradecer por tudo que o Senhor faz por mim e pela minha família. Benção, meu Pastor. Que Jesus lhe dê uma boa noite. Tenha um feliz Natal. Sei que daqui para o Natal vou dar uma passadinha para pedir a benção do Senhor. Paz e luz. Pastor Joízo de Assis. Eu sou a parecida aqui do Rio. Muito feliz por fazer parte desse grupo. Grupo de oração. Muito feliz por o Senhor ser o meu Pastor virtual. Eu sou aqui do Rio. E eu desejo a todos que fazem parte desse grupo. Muita paz, muita alegria para esse ano que está começando. Esse ano que vai entrar. Muito obrigada. Eu peço. Muito obrigada, Pastor Joízo de Assis. Por eu ter te conhecido. Em nome de Jesus, eu, Luziana e minha família desejamos ao Pastor Joízo, a sua esposa, Alcione, o seu filho Petro, a sua filha Giovana, a toda a sua equipe, a todos os membros da Igreja Paz e Luz. Eu desejo um Feliz Natal, um ano novo de grandes realizações e conquistas. Que seja um ano que tudo aquilo que não foi realizado nas nossas vidas se realiza. Que seja um ano de grandes conquistas e sucesso. Agradeço a Deus pela vida do Pastor Joízo, pela sua família. Deus, obrigado, Pai, por esse Pastor existir na minha vida. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Meu nome é Maria Aparecida, da cidade de São Carlos, São Paulo. Eu quero desejar a todos os ouvintes da Rádio Paz e Luz um Feliz Natal, um próspero ano novo. E que aconteça como está escrito em Joel 2, que nossas eiras encherão de trigo. Nossos lagares se transbordarão de vinho e de azeite no ano de 2017. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Bom dia, Pastor Joízo, bom dia, Rádio Paz e Luz. Vamos lá, vamos profetizando um ano cheio de bênçãos, cheio de energias renovadas. Profetizando muita paz, boas palavras, bons pensamentos. E sempre, sempre, renovadas e renovados pedidos de bendições para a nossa vida. Porque o povo de Deus está clamando por coisas positivas. Amém? Que Deus nos abençoe hoje e sempre poderosamente. Márcia, aqui de Araraquara, Estado de São Paulo. Luísson, obrigada por as suas orações. Obrigada por tudo que o Senhor fez por mim, intercedendo mesmo em orações. Eu louvo a Deus por sua vida. Me recordo bem que no início desse ano eu tive a oportunidade de conversar com o Senhor. Estava nos Estados Unidos. Como me ajudou e como até hoje me ajuda muito, sabe? Muito. E hoje eu já colho alguns frutos e em nome de Jesus eu vou colher muito mais. Para a honra e glória do Senhor. Deus é bom, Deus é fiel, tudo no tempo dEle. Que Deus o abençoe muito, pastor. Um Feliz Natal. Tá bom? É que além de um beijo, um beijo. Fica com Deus. Feliz Natal. Que a paz e a luz desta data, 25 de dezembro, esteja presente em nossos corações. Feliz Natal e próspero ano novo. São os meus votos. Que Deus proporcione muito amor, saúde, paz e felicidade, prosperidade, muitos anos de vida. São os meus votos. Feliz Natal. Estou muito contente de estar na sua emissora. Rádio, a paz e luz. Peço a Deus muita sabedoria, muita sabedoria. Alegria na sua rádio, a paz e luz. Sou de Odete, Silva do Rosário, Valença, Bahia. Paz e luz, paz e luz. Muita paz, muita alegria em nossos corações. Amém? Amém. Feliz Natal, pastor. Paz e luz, eu e minha família, a família Vila Nova, aqui de Salvador, Bahia, estamos mandando muita energia a todo o pessoal da rádio Paz e Luz e desejando um Feliz Natal, um ano novo bem próspero, cheio de paz e luz e muitas bênçãos do Senhor. Um beijo, um abraço aqui de Salvador. Tchau, tchau. Ai, o Senhor é nosso pastor virtual mesmo, nosso orientador, essa referência, né, de pessoa que se preocupa com os outros, com os irmãos, tem sempre uma palavra de bênção. Cada caso fica escutando, acompanhando. Meu Deus, como é bom saber que existem pessoas assim no mundo, que Deus o abençoe muito em nome de Jesus. Olá, Paz do Senhor, quero desejar a todos da rádio Paz e Luz um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que no próximo ano todos tenham saúde, paz, tenham todas as vitórias que desejam, que vençam todas as suas lutas em nome de Jesus. Amém. Para todos os ouvintes da igreja, pastor Joício Daci, né, eu estou um pouco doente da garganta, eu desejo a vocês um Feliz Natal, eu sou a Edileusa da Alemanha, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que Deus abençoe também o pastor Joício Daci, abençoe a família dele, que nesse ano que venha, Deus profetiza realmente a nossa vida, de todos que estão ouvindo a rádio, a paz e luz, que Deus abençoe a todos a paz e luz da rádio, todos os ouvintes da rádio, que Deus abençoe toda a família, todas as crianças na terra, né, no Brasil, na Alemanha, num país em todo, na China, na Europa toda, né, que Deus abençoe. Eu profetizo que haja paz e alegria e tranquilidade para a nossa família. Amém. Um beijo carinhoso para todos da rádio, paz e luz. A paz, pastor, fique na paz, que Deus abençoe o nosso ano. Amém. 2017. Um beijo para todo mundo. A paz, pastor. Bom dia, aqui é Célia Reis da Inglaterra e seu esposo Terence. Desejamos um feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de amor e harmonia, para o pastor Joilson de Assis e sua família e os irmãos da igreja, paz e luz. Olá, caro pastor Joilson e caros irmãos ouvintes da rádio, paz e luz. Eu sou socorro raiol aqui de Belém do Pará e estou passando aqui para desejar a vocês um Natal repleto de muita paz, muito amor, muita harmonia nas suas famílias, nos seus corações e que 2017 venha carregado de muitas bênçãos, com muita paz, com muita saúde, com tudo de bom que nós merecemos, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos pessoas guerreiras, batalhadoras e mais. Nós somos todos irmãos e sempre torcendo um pelos outros. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Deus abençoe a todos os meus irmãos da rádio, paz e luz, muita paz, muita harmonia, que a chegada do Senhor Jesus traga muita harmonia, a compreensão, amor, a união, que a luz resplandeça para cada coração, que vai lá em cada um de nós. Que Jesus traga muita felicidade, muita prosperidade, muita alegria e muita saúde e compreensão um com o outro e tolerância um com o outro. Desejo a todos vocês da rádio, paz e luz. Amém. Diz o nome e o local. Meu nome é Esmeralda e moro na Alemanha. Amém, Esmeralda. Boa tarde, pastor Joilson. Eu sou Francisca aqui de Oroz. E eu sou Helena. Em nome da nossa família desejamos a você e família e todos os ouvintes da rádio, paz e luz, um feliz Natal, um próspero ano novo. E que 2017 seja repleto de bênçãos para todos nós. Amém, pastor Joilson? Amém, pastor. Olá, pastor Joilson e todos os ouvintes da rádio, paz e luz. Eu, Adriana Bernardes, meu filho Frederico e meu esposo Clésio, desejamos que o ano de 2017 seja encantador e cheio de energias boas. Que possamos praticar o perdão, o pensamento positivo e vivermos como quem sonha. Muita paz, saúde e amor é o que desejamos de todo o coração para todo mundo. Em nome de Jesus. Feliz Natal. Merry Christmas. Olá, Pai do Senhor. Aqui quem fala é a missionária Alcione. Desejo a todos um feliz ano novo, um feliz Natal. Que em 2017 todos tenham paz, saúde, que tenham todas as vitórias que desejam. Desejo um ano super abençoado, cheio de sucesso. Em nome de Jesus. E que Deus derrame todas as suas bênçãos sobre todos vocês. A rádio paz e luz. Que nos ouvem, que nos abençoem. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém. Paz e luz, muita paz, muita luz. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Para o Senhor, Pastor Joilson, para toda a sua família, para todos os ouvintes. Para todos os membros da rádio Paz e Luz, do Ministério Paz e Luz. Que o Natal, o nosso coração seja a manjedoura que renasça ao Cristo. Com o verdadeiro sentido do amor de Deus. Em comunhão com as famílias, com a união. Com a despedida do ano. Em confraternização, em solidariedade, em fraternidade. E o Ano Novo que chega. Chega cheio de abundância. Cheio do amor de Deus. Que o Ano Novo seja de muita luz. De muito amor, de muita verdade. De muita unção do Espírito Santo. Que nós possamos realmente vivermos na paz que Deus quer que nós vivamos. em conexão com Ele, com o Seu Amor, com a Sua Luz. Paz e Luz. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Alô, Pastor Júlio Sol. Feliz Natal, Senhor. Para toda a sua família. Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe muito a sua família, o Senhor, o seu ministério. Estamos muito felizes pelo Senhor ser o nosso pastor virtual. Feliz Natal. Luzia é o meu nome. Também coloco o nome do Victor, meu filho, meu esposo, Simone, Graziele, Yuri, Eliandro, Piva. E toda a minha família deseja para o Senhor o Feliz Natal. Ho, ho, ho. Desejo a todos os ouvintes da rádio Paz e Luz toda sorte de bênçãos em 2017. Que todos aqueles pedidos feitos nas cartinhas que o pastor João de Assis leva para o monte, ora, intercede. Que todo o desejo do coração de cada membro virtual possa ser atendido, possa ser contemplado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo de Deus. Eu profetizo alegria. Eu profetizo saúde. Eu profetizo vida. Vida, vida. Profetizo intimidade com o Espírito Santo de Deus. Esse é o meu desejo para todos vocês, para todos nós, ouvintes da rádio Paz e Luz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cristine, Niterói, Rio de Janeiro. Paz e Luz. Paz e Luz. Paz e Luz. Áudio Paz e Luz, Pastor Joios. Não só para mim, nem para o Senhor, mas para todos nós, toda a nossa família, todos os nós que vivemos aqui na terra dos viventes. Muita paz, muita luz, muita saúde, muita prosperidade. Que nada não nos falte. Que com Deus nós iremos vencer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço. Um feliz Natal e um próspero ano novo. para todos nós. Amém. Bom dia, meu povo. Aqui quem fala é Tatiana Nunes Vieira, de Natal Rio Grande do Norte. Olha só, vim desejar a vocês um feliz Natal e um ano novo cheio de paz e luz. Vamos renovar os nossos votos, a nossa fé com Jesus, não é verdade? Olha só essa mensagem que linda. Quando a estrela de Belém brilhou, revelou ao mundo o nascimento do Salvador. Os reis magos interpretaram o sinal e foram louvar o nosso Senhor. O menino se fez homem e na cruz se entregou. Seu sacrifício não foi em vão, pois com seu amor a todos nos salvou. Que lindo que este exemplo seja o alicerce da nossa fé e apoiado nele eu faço os meus votos de felicidade, paz, saúde e prosperidade para essa grande família. Paz e luz do pastor Joilson, profetismo 2017, recheado de vitórias e conquistas, chuvas de bênçãos em suas vidas e na vida de seus familiares. Paz e luz para todos, fiquem com Deus, Deus abençoe meu povo. Paz e luz, paz e luz a todos que ouvem a rádio, paz e luz. Um feliz ano novo, uma ótima passagem de ano a todos, com muita prosperidade, muita saúde, com família reunida. Que nada falte a vocês, em nome do Senhor Jesus, que todos passem bem nessa passagem de ano, nesse Natal. Que a família esteja reunida e que a entrada de 2017, que esse ano de 2017 seja um ano de vitórias, de realizações. Que você não perca a fé, que não perca a coragem, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ô pastor Joilson, louvado seja Deus pela sua vida. Fez um ano, né, agora, mais ou menos, que eu comecei a ter contato com o Senhor. E de lá pra cá, eu vi mesmo operar de Deus, sabe, na minha vida, através da vida do Senhor. Eu aprendi tantas coisas, sabe, porque minha vida era toda amarrada, estranha. Não é que o pastor que eu, da igreja que eu congrego aqui, não tem a sua importância, tem. Mas eu percebo, nitidamente, o poder de Deus na sua vida, né, que através da sua vida, minha vida mudou e muito, em muito sentido. Porque hoje eu tenho uma noção espiritual, um entendimento do qual eu não tinha. Eu não entendia dessas coisas, tanto é que às vezes eu não falo nem assim o que eu sei hoje, através da vida do Senhor. Do que o Espírito de Deus revelou os mistérios. Eu nem falo pra qualquer pessoa, porque nem toda pessoa tá preparada praquilo. Mas nas pessoas que Deus tem me guiado pra eu ajudar, eu ajudo, mostro os seus vídeos, falo as coisas. E o que o Senhor fala é comprovado. Eu vejo. Hoje, quando as pessoas fazem determinadas coisas, que eu sei que ali é uma energia ruim, eu repreendo. Hoje eu vivo vigilante diante das coisas. Então, eu só tenho que agradecer a Deus mesmo, pela sua vida, imensamente mesmo. Eu sou imensamente grata. E abençoo a sua vida, pastor João, que o Senhor seja abençoado. Seus filhos, sua esposa linda. Que seja bendita a sua entrada e a sua saída. Que as bênçãos do Senhor se derrame sem limite na sua vida. Que seja abençoado em nome de Jesus. Que a riqueza de Deus, como o Senhor mesmo fala, que é lindo. Que a gargalhada de Deus esteja sempre ao teu redor. E o teu galardão vai ser grande nessa terra. Porque o Senhor é um homem que prega a verdade. O Senhor é simples. O Senhor não engana ninguém. O Senhor é um ser humano lindo. De simplicidade, sabe? E fala as coisas que eu gosto. Quando o Senhor fala assim, tá lascado. E sabe esse verbo assim popular, destemido, cheio de Deus. Eu amo isso no Senhor. E te abençoo em nome de Jesus. Glória a Deus e todos da rádio, que estejam ouvindo. Do YouTube, da nossa igreja virtual, né? Que são os meus irmãos. Sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na terra como no céu. Louvado seja Deus, porque nós, Deus, nos deu a vitória de passar mais um ano na presença dEle. Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos guerras, mas estamos aqui para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo por mais um final de ano, por mais um Natal, por mais um ano novo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida. Continue acreditando que Deus é contigo, porque você é vitorioso e Deus é contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Feliz ano novo e um feliz 2017. E siga com fé, meu irmão, porque Deus é fiel para a rocha mais alta que eu. Uh! Glória a Deus! Deus é maravilhoso! Felicidade! Aleluia! Feliz ano novo para o pastor Joilson e sua família. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Que a presença santa do Espírito Santo de Deus invada cada coração. Aleluia! Que a presença santa do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus! O reino não pode subsistir. Se uma casa se despedida com você. Desejo um feliz Natal e um próximo ano novo. Que Deus proporcione muito amor, saúde, paz e felicidade. Estes são os meus sinceros votos. Que Deus abençoe a todos. Maria José de Maceió A paz, né? Para todos os ouvintes, a paz e luz. Que Deus abençoe todas essas pessoas que escutam a paz e luz. Abençoe a família do pastor. Abençoe o pastor Joício Gassi. Abençoe a Ana Paula, que sempre está com a gente na rádio Paz e Luz, né? E um bom, feliz Natal para todos os ouvintes que estão ouvindo. A paz e luz e para a família do pastor. A paz e luz, pastor. Feliz Natal e feliz ano novo para todos os ouvintes. Para todos vocês. Que Deus abençoe, que dê muita força, inteligência, sabedoria a todos nós, né? Que Deus abençoe, que dê muita saúde. Saúde em primeiro lugar, né? E aonde vocês estiverem, no país, em tudo, que Deus abençoe. Como eu estou no país fora do Brasil, estou na Alemanha. Que Deus abençoe também a minha família, meus filhos e vocês, cada criança do mundo inteiro. Que Deus abençoe essas crianças. Amém? Um beijo, tchau para todos os ouvintes. Ronaldo Bezerra de Souza, Mato Grosso do Sul. Paz e Luz, aqui é Marcelo Montebrais, do Rio de Janeiro. Passando para desejar um Natal maravilhoso para todos os membros da Igreja Virtual Paz e Luz. Ao pastor Joilson ter feito esse trabalho maravilhoso. Um homem de Deus, guiado por Deus, fazendo a obra de Deus. E ajudando muitas pessoas, como tem me ajudado bastante. Desde o ano passado eu sou inscrito no canal e venho acompanhando sempre quando posso. E às vezes também não dá por causa de compromissos, mas estou sempre firme. E quero pedir a Deus que abençoe muito esse homem aí, porque esse homem é uma luz muito forte nesse momento meio embaraçoso que a humanidade vem vivendo. Então que abençoe muito esse homem, o pastor Joilson, e que ele cada vez mais seja um instrumento na mão de Deus e possa ajudar muitas pessoas e abençoar a todos. Muito obrigado, pastor Joilson. Paz e Luz. A paz do Senhor para todos, todos da rádio, todos os ouvintes da rádio. Aqui é a Leonora, de Dourados, do Mato Grosso do Sul, do Top da Beleza. Estou passando para desejar a todos os ouvintes, ao pastor Joilson, a sua esposa, seu filho e a toda a sua família, um Feliz Natal e um ano novo cheio de paz, um ano novo cheio de saúde e de todas as ricas bênçãos dos céus. E que nós continuemos juntos o ano vindouro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Juízo de Assis, Paz e Luz, querido. Que Deus possa estar nos abençoando. O Senhor tem sido bênção para a exortação e edificação da Palavra de Deus na minha vida. Tenho aprendido muito. Que o Senhor Jesus possa guiar nossos passos. Que nós todos tenhamos força a fazer do nosso ano de 2017 o melhor ano de nossas vidas. Que Deus seja abençoado, abençoada, iluminada. O Juízo de Assis, Paz e Luz, querido. Que Deus possa estar nos abençoando. O Senhor tem sido bênção para a exortação e edificação da Palavra de Deus na minha vida. Tenho aprendido muito. Que o Senhor Jesus possa guiar nossos passos. Que nós todos tenhamos força a fazer do nosso ano de 2017 o melhor ano de nossas vidas. Que o Senhor Jesus cubra a tua família com o sangue do Cordeiro. Te cubra com toda sorte de bênçãos materiais espirituais em Cristo Jesus. E também a todos os ouvintes da rádio. Todos os inscritos no canais. Que o Senhor te abençoe, pastor Joelson. Deus o ilumine e te guie. E abençoe teu ministério. Muito obrigada. Fica em paz. Abraços. Beijo para o Sione e para a criança linda de vocês. Boa noite, paz e luz sobre o Natal. O Natal tem o significado de nascer, nascimento. E que venhamos comemorar o nascimento de Jesus em nossos corações. Que ele venha nascer ou renascer em cada um de nós com um grande avivamento. Vamos celebrar, nesta data que foi escolhida, para celebrar o nascimento de Jesus. Não vamos esquecer de quem é o aniversariante. A festa é com ele. É dele. É um Natal. E vamos profetizar, já, todos nós, nesse momento, um 2017 abençoado. Que nem crise, nem contendas, nada possa atingir nossas vidas. Que em todas as áreas, Jesus se faça presente. Ele, o rei dos reis, que hoje vive e viva em nós, vamos celebrar essa data que foi escolhida. E agradecendo também por 2016, que ele esteve conosco até aqui e estará sempre. Então, eu desejo isso. Que o Natal seja o espaço para o nascer ou renascer, que seja o avivar de Jesus em cada um de nossos corações. Boa noite para a rádio, boa noite pastor, boa noite para todos os ouvintes. Paz e luz. Boa noite para todos os ouvintes. Paz e luz. Sobre o Natal. Um feliz Natal para todos que estão ouvindo. Um feliz Natal para aqueles também que não estão ouvindo, mas que recebam. Então, o nascer ou renascer de Jesus Cristo, o Natal é o aniversário de Jesus. E que nesse Natal, em todos os outros, mas falando desse, que Jesus possa estar sendo avivado de cada um de nós. Nascendo ou renascendo em cada um de nós. Vamos imaginar o dia que foi escolhido para essa celebração. Vamos orar, não esquecendo, do aniversariante, que é Jesus Cristo. Um feliz Natal para a rádio, para o pastor, para todos os ouvintes. Que Deus abençoe e que já possamos contar com 2017. Abençoado, abençoado. Nós estamos em Cristo, então as crises vão passar, nós vamos superar. Eu declaro na minha vida e na de vocês. Eu profetizo só vitórias. Vamos traçar metas e que Jesus venha nos ajudar a rezar. A toda a congregação e a todos os ouvintes da rádio Paz e Luz. Um feliz Natal e um próspero ano novo. Em especial ao nosso querido pastor Jailson e família. Beijos, abraços, felicidade, Paz e Luz. Direto de Paris, Lígia. Beijo. Paz e Luz em sua vida. Nunca desistir dos sonhos. Amar a vida. E principalmente, amar a Deus acima de tudo. Essa é a mensagem de Natal de Bruna e Felipe para todos que estão ouvindo a rádio Paz e Luz. Um grande beijo. Feliz Natal ao pastor Jailson, a sua família e a todos que estão ouvindo essa rádio. Paz e Luz. Um grande beijo a todos. Bom dia, pastor. Paz e Luz. Eu sou a Alessandra, aqui da Espanha, Astúrias. E eu vou deixar uma mensagem de Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe muito a todos nós, toda a nossa família, todos os ouvintes. Que nosso ano seja próspero, cheio de realizações e cheio de bênção. E que Deus nos abençoe todas, nossas famílias, que nos traga prosperidade, amor, muita paz. Que o mundo seja mais abençoado, que o Brasil seja um país abençoado. E que o mundo seja cheio de paz e muito mais amor. Um abraço. Deus abençoe o Senhor, a sua família. E fica com Deus. Tchau. Paz e Luz. Quem fala é Cleusa de Contagem. Eu quero desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo. Para todos os ouvintes, nossos irmãos da Rádio Paz e Luz. Para o pastor Jailson e sua família. E que Deus, nesse ano, nos abençoe, no ano de 2017, possa transformar nossa vida. Possa nos iluminar, nos abençoar. Nos encher de bênçãos, de saúde, paz, prosperidade, felicidade, amor. E muita fé e esperança. Um Feliz Natal e um próspero ano novo. Amém. Paz e Luz. Bom dia, pastor Jailson de Assis. Estou passando por aqui. Sou a Andrea da Suíça. Para deixar o meu Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Para o Senhor, sua família, seus filhos. Para todos os ouvintes da Rádio Paz e Luz. Para todos aqueles que seguem o Senhor na internet, no YouTube. E para dizer que o Senhor é uma benção nas nossas vidas. Pelo menos na minha, tem sido. E não sei o que teria sido de mim, se não fossem suas palavras, suas pregações. Isso tem me ajudado muito, de verdade. Tem sido a minha força. Porque não é fácil viver fora do país, longe da família. É isso. Então, eu desejo um Natal cheio de saúde, paz. E um Ano Novo cheio de prosperidade. E que tudo, que todos aqueles que seguem o Senhor, oram, pregam. Que seja realizado o desejo dos corações dessas pessoas. O meu também, o do Senhor. Que essas pessoas se procuram uma cura espiritual, financeira ou física. Que seja realizado em nome de Jesus. Te agradeço de coração por tudo. O Senhor é uma benção e será sempre nas nossas vidas. Então, para todos, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. O Senhor é um Natal e Feliz Ano Novo. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. E que Ele vos aporte l'amour e la paz. Feliz Natal a todos. Bom dia. Meu nome é Sandra Martins. Moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Desejo que o seu Natal seja a esperança de um ano que está por vir. Com todas as realizações possíveis e imaginárias. Feliz Natal. Um ano novo recheado de paz, muita luz e muita alegria. Olá, irmão. Sejamos um sonhador, mas... Una seus sonhos à disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias e lute pelo que você ama. Um restante de 2016 com muita paz e luz. E 2017 com gratidão e com Jesus no coração. Paz e luz para todos vocês. Kátia Dávila e Família. Oi, aqui é a Livaldina, de Pombal, Paraíba. Enviando esse álbum para desejar a todos um feliz Natal. Feliz Ano Novo, que tudo se realize na vida de todos. Muita paz, muita saúde, muita energia positiva. Que tudo dê certo na vida de todos, em todos nós. Paz e luz. Livaldina, de Oliveira. Paz e luz. Aqui é Fátima, Minas Gerais. Quero que Deus abençoe todos vocês. Todos do YouTube. Todos da rádio Paz e Luz. O Senhor Pastor. Toda a sua família. Paz e luz. Muita paz, muita luz na vida de nós todos nesse Natal. E nesse Ano Novo. E para todos os dias. Olá, Pastor Joilson e todos os seus ouvintes. Estou aqui para desejar para todos nós que 2016 se feche com a materialização de um final de ciclo de desesperança e de agonia para todos nós. E desejando que 2017 se abra como se o Criador estivesse de braços abertos, esperando para nos abraçar para todo o sempre. Deus seja louvado agora e sempre. Feliz Natal. Feliz 2017 para toda a humanidade. Obrigada, Pastor, por toda a sua obra. Que Deus lhe abençoe. Aqui é Sandra. De Florianópolis, Santa Catarina. Paz e luz para todos nós. Aqui é o Mauro Rodrigues de Freitas Nascimento, de Cuiabá, Mato Grosso. Gostaria de desejar um Feliz Natal. Para todos os ouvintes. Para o Senhor também, Pastor. Em especial para a sua família. Gostaria de desejar também já um próspero ano novo. E que Deus venha nos abençoar grandemente. Que tenhamos muita saúde, muita paz. Que tudo que tiver que ser, de se cumprir, vai se cumprir em nossa vida. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para nós. E seguir em frente. Firme e forte. Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Em nossas vidas. Eu desejo esse Natal com muita paz, muita luz. Que Jesus abençoe todos nós. Que o Natal seja de paz, luz, muitas bênçãos de Deus. Que seja um Natal de paz. E um Feliz Ano Novo. Para todos nós. Para o Senhor e sua família. E todos nós, né? Seja um ano abençoado de vitórias. De muitas graças. De muitos milagres. Nas nossas vidas. E eu agradeço desde já. Muito obrigada. Por tudo. O Senhor faz. E desejo um Feliz Natal. E um próximo primeiro ano novo. Cheio de muita luz. Muita paz. Muitas vitórias. E muitas bênçãos para nós. Com certeza. O 2017 vai vir com muitas vitórias. Em nome de Jesus. Amém? Amém? E Feliz Natal para o Senhor e sua família. Que Deus ilumine cada vez mais. Viu? Muitas bênçãos. Muitas vitórias. Seja conquistada. Para o Senhor e sua família. Tá certo? E para nós também, né? Para nós também. Vai ser um ano de paz. De luz de muitas bênçãos. Muitas bênçãos e vitórias. Eu agradeço desde já. Feliz Natal e um próximo ano novo. Cheio de muita luz e muita paz. Para a sua família. E para a minha família. E para todos nós. O Brasil precisa. Amém? Paz e luz. Pastor Joilson. Bom dia. Aqui é Zileide Mendes. Estou passando para falar, né? Sobre a semana do Natal que se aproxima. Para celebrarmos o nascimento de Cristo. E que todos os seres humanos da Terra. Possam sentir esse calor do Espírito Santo. E sabedoria. Para prosseguir com mais um ano que se aproxima. Em nome de Jesus. Boa semana. Bom Natal e Ano Novo. Que Deus nos abençoe. Amém? Áudio de Natal. Paz e luz, Pastor Joilson. Eu desejo que todos entendam o verdadeiro significado do Natal. Que haja muita paz entre as pessoas. Que haja união. Que haja pedido de perdão. Abraços verdadeiros. Principalmente entre as famílias, Pastor. Que possamos demonstrar o amor. Muito amor ao próximo. É o que eu desejo nesse Natal. Paz e luz, Pastor Joilson. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe a vida da Alcione. Do Petros. Da Giovana. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Pastor. É Soraya aqui de Fortaleza. Queria agradecer por esses dois meses que lhe encaminhei uma cartinha. Queria desejar muita paz, saúde e harmonia para todos nós. E que o Senhor enviem para mim e para todos os ouvintes. Em meu nome também. Muito feliz Natal e um próximo ano novo. E que o Senhor, mais uma vez, ore para que todas as maldições, a minha vida amorosa, de toda espécie, sejam quebradas. Paz e luz, paz e luz para todos nós. Pastor Joilson e família, irmãos e ouvintes da Rádio Paz e Luz. Mensagem de ano novo. Que nesse ano possamos renovar. Renovar e acreditar que podemos realizar cada um dos nossos sonhos. Que neste ano novo possamos esquecer. Esquecer os fracassos e derrotas que acumulamos no ano que termina. Que nesse ano possamos cantar. Cantar e falar das coisas lindas da vida. Cantar as grandes bênçãos de Deus. Até aquelas que nos fizeram sofrer. Que não sejam apenas músicas e letras. Mas que sejam canções e sentimentos. Que neste ano novo possamos amar. Amemos os amigos, os estranhos e também aqueles que, nos colocando dificuldades, nos deram oportunidades de crescermos. E assim começamos mais um ano novo. Desejo felicidade, saúde, prosperidade, harmonia, paz e amor. Que todos tenham inúmeros motivos para sorrir em 2017. Desejo as mais ricas bênçãos de Jesus na vida de todos. Que teus sonhos se realizem. Feliz ano novo. Regina de Paula Guarçui, Espírito Santo. Luz e paz para todos meus irmãos. Em nome de Jesus, 2017 vamos ter um ano profetizado. Um ano de muita vitória. Deus vai tocar no coração de todos. Em nome do Senhor Jesus, 2017 vem para abrir os nossos caminhos, para nós ter prosperidade, para a nossa união. Paz e saúde para a minha família. Rosé Hilda Ramos de Santana, André Luiz Fernandes Smith e Juliana Conceição Santana Smith. Luz e paz. Que nesse Natal e em todos os dias do próximo ano, possamos fazer de Jesus nosso melhor amigo. Pois ele é o maior motivo do Natal e da nossa existência. Feliz Natal e um ano novo cheio de amor, paz, amizade, humildade e sabedoria. São os votos de Silvana de Fortaleza. Obrigada. Feliz Natal e ano novo para todos. Que Deus abençoe cada um. Que esse ano será de paz, amor, noutras famílias. Que os nossos sonhos, Deus concederá os desejos dos nossos corações. Temos que ter fé e esperança na vida. Bom dia, pastor Joias Terceiro. Paz de Deus. Que Deus abençoe e ilumine esse Natal com muita felicidade, muita prosperidade. Para você e seu ministério e toda a sua família. Que a paz e seu Jesus Cristo estejam com você todos os dias. Amém. Olá, paz e luz para esse grupo querido e maravilhoso de Cristo Jesus. Pastor Joias, com família, sua esposa e filhos. É a mensagem que eu vou deixar de Natal e ano novo para todos nós. Está baseado na palavra de Deus. Em Sofonias, capítulo 3, versículos 14 até o 16. Aliás, o 17. Então, vou falar. Cante, ó cidade de Sió e Jael. Alegre-se, regozije-se de todo o coração. Ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Jael, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá Jerusalém. Não tema, ó Sião. Não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com o seu amor, a renovará. Ele se regozijará em você. Com brados de alegria. Glórias ao Senhor, eterno Deus grande. O Senhor dos exércitos que está no meio de nós. Palavra de triunfo, palavra de vitória, palavra que alegra os nossos corações e que nos transmite a paz. Essa paz que excede todo entendimento e compreensão humana. E é isso que eu deixo. Essa palavra para nós. Esse grupo maravilhoso que se formou junto com o pastor Joilson em família. E é essa a mensagem que eu deixo para o final do ano. Feliz Natal. Feliz Ano Novo para todos nós. Ok? Beijo. Um grande abraço. Paz e luz, pastor Joilson. Que o Senhor Deus abençoe este ano, este Natal. Seja cheio de luz, cheia de paz. Que o nome do Senhor Jesus verdadeiramente seja a poção dobrada na nossas vidas. Na vida de todos nessa programação. Eu compartilho com este povo lindo, provérbios 10, 22, onde está escrito que as bênçãos do Senhor, ela nos enriquece e não acrescentará dor. Que assim seja na vida do povo de Deus. Que este Natal que está se aproximando, não seja apenas mais um dia de Natal, mas seja todos os dias abençoado. Pois o Natal é mais um dos dias para nós crermos que existe um Deus que cuida das nossas vidas e que nos dá esse momento onde podemos amar ao próximo como a si mesmo. Que o Senhor Deus abençoe. Meu Feliz Natal para todos desta raiva. Aqueles que estão ouvindo, aqueles que não estão. E também para todos aqueles, né, que no nome de Jesus tem valorizado o nosso sacerdote, pastor Joilson de Assis e a família dele. Que o Senhor seja abençoado, pastor Joilson de Assis. Ao Senhor e sua família, seja abençoados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos da rádio, sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Compartilho o milagre de Deus, não só na minha vida, mas na vida de todos, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, seja glorificado. Paz e luz a todos, no nome do Senhor Jesus. Um Natal abençoado para a honra e para a glória do Deus vivo. Em nome de Jesus, beijos a todos. Paz e luz. Olá, aqui é o irmão Fernando Bartolomeu de Santa Catarina. Estou passando aqui na rádio Paz e Luz para desejar a você um Feliz Natal. Que Deus possa abençoar você e sua família e que você venha a ter um ano de 2017, repleto de paz, de bênção e de luz. Bom dia, pastor Joilson. É a Ivone de Chapecó. Que Deus abençoe o Senhor ricamente, sua família. E que o Senhor continue passando para nós essas mensagens maravilhosas. Realmente, o Senhor é o meu pastor virtual. Agradeço a Deus por ter encontrado seus vídeos, onde tem me dado muito conforto e força nessa vida. Deus abençoe ricamente toda a sua comunidade. Um grande abraço. Ivone, Celso, só temos a agradecer. Bom dia, pastor Paz e Luz para o Senhor e para toda a sua família. É uma família linda, maravilhosa, que eu acompanho pelo YouTube e pela rádio. Hoje eu quero agradecer por tudo que passamos nesse ano, pelas coisas boas e pedir pelas coisas tristes que aconteceu. Foi um ano muito difícil para todos. Mas, se Deus quiser, 2017 está aí. Vai ser tudo de melhor para todos nós. Hoje eu quero pedir também para que eu passe no concurso do SESC. Se Deus quiser, eu vou conseguir mais uma graça. Eu já consegui várias graças no Ministério do Senhor. E eu sei que eu vou conseguir. E eu fiz um voto.